Um pequeno aviso, esse vídeo é em duas partes, então se por um acaso o YouTube dropou você aqui do nada, eu recomendo que assista o primeiro vídeo primeiro, do contrário ele não se chamaria o primeiro vídeo. Enfim, abraço. Kudos. Krasprogas krakagradikras. Eita, nunca vi tantas palavras que eu não entendo na minha vida. E esse eu acho que é um personagem russo mesmo. Já começa com a musiquinha, né? É tudo dos mesmos produtores esse jogo. Hum, interessante. Ah, por um minuto eu achei que dava pra cair pra fora do mar. Mas interessante, interessante. É um personagem criado, eu acho. E super bem programado também. Tô, 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 tô admirado, tô admirado. Se esse jogo não é roubado de algum outro desenvolvedor, com um personagem trocado, coisa que realmente não parece, ele tem cara de jogo feito mesmo. Jogo homebrew e tal. Tá, e agora? Nossa, esse jogo parece interessantezinho. Ele só parece um jogo de NES, né? Tem um gráfico bonito e tal, mas parece o conceito de um jogo de NES. Tipo o Solomon's K, sabe? Porra, saudade do Solomon's K. Fire in Ice também, o segundo Solomon's K. Mano, eu curto muito esses joguinhos que funcionam numa tela só, sabe? E vão ficando cada vez mais difíceis. Eles são uma evolução nos jogos de arcade mesmo, de fliperama. E eu sou muito ruim nesse jogo. Mas eles são bem uma evolução naqueles jogos de arcade que a gente tanto jogava no fliper mesmo. Ah, caramba, mano. Ele ricocheteia. Muito legal, K-K-Kabok. K-Kabok. Com certeza não é esse o nome do jogo, né? Porque, tipo, as palavras... K-K-Kalobok. As palavras... As letras russas, elas não são as mesmas letras da gente. Então, tipo, deve ser lido de um jeito completamente diferente. Lion King 3. Esse não é russo, não, mano. Esse é chinesão. UAU! Que que p*** é essa? Mano, os efeitos sonoros... Eu tô de fone de ouvido. Os efeitos sonoros foram, tipo... UAU! UAU! E aí, gente? Qual eu escolho? UUUUUU! Ou UAU! Ué, é difícil escolher, mano. São todas as opções. UAU! Que p*** de risada foi essa? Ai, ele... Ele dá um... Um Hadouken. E faz o UAU! Nem é Hadouken. Como é que eu me chamo? Tiger Robocop. Ah, gastou. Mano, os comandos que eu botei aqui no meu controlezinho pirata de... 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 Playstation 2. Que eu tô usando pra emular. Ficaram muito bugados porque ficou na defesa o pulo. E algo me diz que isso tem a ver com o jogo original. Porque o botão deve ser o botão 3 longe. Eu acho que é esse jogo que eles pegaram... Uma frase do... É daí, é pulando em cima dos inimigos. Ah, tu dá porrada. É, eu tenho que admitir. O jogo tem uma jogabilidade interessante. E a... Os comandos são bons. Eu sempre falo da parte técnica porque... O resto é uma pura... Uma pura de uma bizarrice, né? Porque o... Porque o Simba tá rosa, por exemplo. É... É um dos... Uma das coisas que eu notei, assim, por cima. Os efeitos sonoros desse jogo são terrivelmente mal escolhidos. Todos eles. Largar um... Mano, é um efeito sonoro pior que o outro. Pulo na defesa, mano. Eu preciso mudar isso com urgência. Eu acho que é esse jogo que se tu apertar no start, ele fala uma frase do... Do Rei Leão. Só que toda distorcida. Deixa eu ver. É, é. É esse mesmo. Eu boto na edição qual é a frase que ele fala aí. Só que... Meu Deus. Não tinha como ser mais creepy do que isso. Vamos lá. Vamos levar o joguinho a sério. Porque bem programado ele tá. Ele realmente tá... Tá bem programado. Não tem como dizer que os comandos estão ruins. Não. Não. Os comandos não estão ruins. Os gráficos também são super ok. Com algumas mudanças de cor, eu acho que pra tentar fugir de lei de copyright. Só que eu não entendo muito bem porque, pelo que eu sei lá na China, essas paradas não funcionam muito bem. Então, sei lá. E onde diabos isso aqui tá preso? Tá preso no céu? Que que é isso? Que tipo de magia negra é isso aqui? Eita. Ah, eu tô sem o meu poder especial do... Ah! Foi um hit. Um bicho maior que eu. Um hit kill. I don't know, man. Esse jogo aqui não é dos piores, não. É meio sem sentido só. Mas não é dos piores, não. Eu gosto muito de jogos de plataforma. Eu acho que qualquer merda vai sair jogando. Aqui eu pulo e caio... Mas que cacete é esse? Que bicho tava fazendo barulho de macaco? E apagou o fogo. Ah! Acendeu agora. Isso é um checkpoint? Bem, se trocasse os efeitos sonoros, trocasse a cor do personagem... E... É. Muita coisa. O jogo poderia ser um jogo bem... Sei lá, mas... Menos estranho. Mas não... Não... Eu acho que... Eu acho que... Fazer os jogos não ficarem estranhos não é... Oh! Não é bem uma especialidade da Rússia ou da China. Esse jogo aqui é chinês, na verdade. Acho que parte da diversão deles programando esses jogos é... É deixar a coisa mais esquisita possível. E eu não vou... Eu não vou parar de morrer no mesmo lugar, não, mano. Pelo amor... Harry Potter. Vamos ver qual é que é do Harry Potter. Uou! Essa música. Bem, eles comprimiram bastante MP3 pra caber num cartucho. E várias MP3s ainda. MP3s. Os comandos desse jogo são muito estranhos, mano. Você aperta pro lado... É... É tudo meio... Sei lá... Inverso, sabe? Ah, agora sim. Agora tá começando... Eu achei que tava começando a fazer sentido os comandos do jogo. E é tipo um Pac-Man? O que é isso, mano? Parece Pac-Attack. Não sei se é Pac-Attack é o nome daquele jogo de cima do Pac-Man. Não lembro o nome daquilo. Tá, e o que eu tenho que pegar? Ah, eu tenho que pegar as bolinhas. Ah, eu nunca sei... Essa perspectiva bugada aqui. E os comandos... Forbidden Forest. Harry parece tão assustado quanto eu. Porque esse jogo tá cada vez mais estranho. Aliás, essas árvores aí são com certeza roubadas do Sonic... Não vai pra cima, mano! Do Sonic 3D Blast. Bem, game over, né? Jogão. Jogão, jogão. 10 barra 10. Faltam poucos jogos pra testar. Deixa eu ver o que que tem aqui. Além desses que eu já testei. Call of Duty Ghosts. Vamos ver qual é que é desse jogo aqui. O problema é de alguns jogos, assim... Eu já testei alguns jogos que são, tipo... Que prometem ser jogos muito novos. Que são russos. E eles normalmente eram jogos que já existem. E esse é o Time Tracks. É, é o que eu ia dizer. Alguns jogos russos... Que dizem, sei lá, ser Assassin's Creed... Ou qualquer... Mas que cacete, hein? Não dá nem pra comentar com o troço me atirando aqui. Eles são, na verdade, jogos que já existem. Que são meio desconhecidos, ou sei lá. Que eles só trocam a tela inicial. Nesse caso, eles tiraram uma bela de uma tela inicial pra botar aquela imagem parada. Esse jogo é uma das melhores trilhas sonoras que tem no Mega Drive, eu acho. E... É do Team Fallen, eu acho. E... Ele não foi lançado, esse jogo. Tipo, tem a ROM por aí. Mas esse jogo não foi oficialmente lançado, se eu lembro bem. E... É um jogaço. Só que não é o Call of Duty Ghosts. Eles poderiam ter piratiado um jogo de FPS do Mega Drive. Tem alguns. Bem poucos, mas tem. Tipo... Sei lá, zero tolerância. Faria mais sentido do que chamar esse jogo aqui de Call of Duty Ghosts. Pô, o jogo é bonzão, mano. Não dá nem vontade de tirar, mas é. Enfim. Esse Bugs Life, eu acho que é um port daquele jogo que tem pra Super Nintendo. Que é feito em cima... Era feito em cima do... Do... Qual que é mesmo o nome? Do Bonkers. Só que como não tem a engine do Bonkers pra eles roubar no Mega Drive. Esse jogo provavelmente é baseado em outra engine completamente diferente. Porque é sempre assim, sabe? Quando é no Super Nintendo, qualquer jogo de plataforma pirata... Não qualquer, mas a grande parte deles... É tudo feito em cima do Bonkers. Eles acharam um jeito de piratiar... Que estranho, mano. O pulo desse bicho. É, as músicas estão diferentes. A jogabilidade está completamente diferente da versão de Super Nintendo. É, realmente. É outra engine. É o mesmo jogo, só que em outra engine. Estranho é que eu tô pegando... Tô pegando coxinha, mano. Eu não lembro das... Das formigas pegando coxinha na vida de insetos. Coxinhas. Eu tenho certeza que isso não é coxinha. Eu tô só zoando, né, pô. Porque jogar jogo ruim sem descontrair... É complicado, então... Pra amenizar... Um pouco a tortura... A gente faz piada. Só que, porra... Eu não tenho piada suficiente pra amenizar tanta tortura. Esse jogo é muito ruim, mano. O jogo fede de ruim. Eu vou botar esse BNDES aqui. Mas eu acho que eu já cheguei a jogar... Mas eu acho que eu já joguei esse aqui. Ele é um beat'em up. Com gráfico até bonitinho e tal. Só que ele não tem som. É, é isso mesmo. Ele não tem som. Ele fica só tocando a musiquinha no fundo. E essa falta de som... Deixa o jogo muito sem graça. As músicas são legais, pelo menos. Só que, às vezes, eu tenho quase certeza que eles pegam e entram naqueles fóruns de chiptune... E baixam os arquivos em formato do Mega Drive... E enfiam no jogo deles. Porque tem... Nos fóruns de chiptune... Tem muita gente que cria as músicas no formato do Mega Drive mesmo. E, bem, eu mesmo usava muito Tracker pra fazer música de videogame. E dá pra tu exportar pro arquivo do console. E eu acho que é isso aí que acontece. Porque essas músicas são muito bem feitas... Mas elas não combinam com os jogos. Parece que eles pegam um monte de música... E só socam aqui. E provavelmente é roubado. Porque os gráficos desse jogo aqui... Eu tô ligado que eles são roubados num console da Mattel. É o... Hyperscans. Tá, e o que que eu faço agora, mano? Ah. Achei que eu tava trancado. Cacete. Uma musiquinha dessas num jogo de nave... Pegaria perfeito. Mas num jogo de beat'em up do BN10... Fica tipo... Ok. Foda-se. É ótimo, mano. Parece que eu tô jogando Thunder Force. Só que eu tô jogando esse jogo... Bugado aqui. Tá, mas... Vamos ser justos. O jogo não é tão ruim. Ele só tá faltando som. E é basicamente isso que tá faltando mesmo. Porque o joguinho até que é legal. Não tem muito a ver com o BN10, só. Eu não sei se vai evoluir o jogo alguma coisa do tipo. Porque se continuar só nessa, matando mais ou menos os mesmos inimigos... Sem chefe... Aí, meu Deus, né? Nossa, mano. As músicas são muito random mesmo. Olha só um inimigo legal. Finalmente um inimigo novo, assim. Tipo, uma coisa... Mais interessante. Tenho certeza que eles vão spamar ele por... 30 anos agora. Tá, e tem como se transformar nos aliens? Não dá pra fazer nada, mano. Tipo, tem a ver com desenho, sabe? Olha lá. Lá vai eles. Repetindo o inimigo 30 mil vezes. E é... Eu acho que eu vou morrer de propósito aqui pra saber... Como é que é a tela de Game Over. Pera aí. Pô, eu não acredito que eu vou fazer um vídeo inteiro de jogo russo, pirata... Que não vai ter, tipo, um Game Over bizarro. Porque, tipo, eles são conhecidos por isso, sabe? Eles botam, tipo, uns Game Over onde... Aparece a planta carnívora engolindo os pedaços do mar e essas coisas assim. Tipo, é absurdo. Eles botam isso em jogo infantil. E é. Eu acho que não vai rolar. Essas versões desses jogos que eu peguei foram, tipo... Family friendly, sabe? É pra tu poder botar no YouTube e monetizar os vídeos. Porque eu não... Eu não vi nenhum Game Over bizarro. Ah! Finalmente um Game Over estranho. E nem foi tão hardcore. Como normalmente é. Enfim, eu acho que eu já joguei jogos russos demais. E... Essa música já deu no saco. Meu Deus do céu. Então... Então é isso por esse vídeo. Eu vou trazer outras coisas nesse estilo aí. Vamos ver se eu vou conseguir fazer esse vídeo ficar legal. Porque os comentários ficaram meio... Meio atirados, na verdade. Eu simplesmente sentei aqui e comecei a jogar. Eu não fiz nenhum script. Ou nem nada do tipo. Vocês viram que o vídeo foi bem mais simples do que o normal. Mas isso vai rolar com uma certa frequência. Porque eu preciso botar bastante vídeo no canal. Então... É. Eu vou trazer coisas divertidas, mas... Sem muito planejamento. Enquanto isso eu vou trabalhando num daqueles vídeos grandões de sempre. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir. Forte abraço. E até mais. E tal vez mais. E aí E aí E aí E aí E aqui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri